O corretor de imóveis, Clarindo de Carvalho Barros, de 46 anos, morador de Jataí, trafegava na BR-364 no veículo Fiat Uno, por volta das 6h30 da manhã deste domingo. Ele vinha sentido Jataí quando, segundo informações, veio no sentido da pista contrária, causando então uma colisão frontal na carreta de farelo, a aproximadamente 20 km de Jataí. O motorista da carreta relatou que posou no posto Estrela d'Alva e, por volta das 6h da manhã, seguiu viagem em sentido mineiros. No momento da colisão, chovia bastante. O condutor do Fiat Uno não resistiu e morreu no local. A vítima ficou presa nas ferragens do veículo, que ficou totalmente danificado. No momento da colisão, a carreta perdeu o controle e tombou na pista, carregada de farelo de soja. O motorista da carreta teve ferimentos na cabeça e foi encaminhada ao hospital das clínicas. O trabalho do corpo de bombeiros no local durou cerca de três horas para retirar o corpo das ferragens e foi necessário a ajuda de uma retroescavadeira. Por volta das 6h30 da manhã, nossas guarnições, tanto de salvamento como de resgate, foram acionadas para atender um acidente de trânsito na BR-364, no sentido mineiros, aproximadamente em torno de 10 km, próximo à subida do Bananal. Nossas guarnições nos relatou que havia uma vítima presa nas ferragens, que já estava em óbito, e uma outra vítima, que estava no veículo de grande porte, havia sido conduzida para o hospital das clínicas pelo SAMU. Nós, usando o desencancerador, retiramos essa vítima que estava em óbito e, posteriormente, fizemos a limpeza da pista, ou seja, retirada da carga do caminhão da pista para liberar o trânsito pelos dois lados. Nós nos relataram que havia duas pessoas no caminhão e uma dessas vítimas havia sido conduzida pelo SAMU para o hospital das clínicas e o que estava em óbito, que estava no Fiat Uno. O que nos passaram é que um dos veículos passou na pista do outro. Os dos caminhões estão estáveis, então já foram avaliados e liberados. Sim, o trabalho de praxe, a habituidade de a gente fazer esse tipo de retirada, a dificuldade foi porque estava em um período chuvoso, estava, no momento estava com muita chuva, a chuva muito forte, isso dificultou um pouco. Nesse período de chuva, que agora, que compreende agora nessa estação de verão, é o que orientamos aos condutores e que troquem as palhetas dos carros, quando a chuva estiver muito forte, pare fora da pista ou para no poço, espera a chuva dar uma acalmada para prosseguir. Muito cuidado, não exceder a velocidade, manter a velocidade que traga conforto, que traga segurança para ele.